Música Já está tanto sol que eu não consegui quase ver nada Música Já estamos dentro do navio Gilianes Vou aqui mostrar-vos Aqui temos o quarto, o segundo e o terceiro telegrafistas Enquanto nós pensarmos que o nosso quarto é pequeno Olhamos para estas imagens e vemos que é realmente um quarto pequeno E aqui é o escritório do imediato Tiro Aqui temos uma sala de comunicações Máquina de escrever da época Transmissões E aqui é o quarto do primeiro telegrafista Já tinha direito a um quarto individual Música E aquela ali saiu Música 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 Isto é muito chiste, tem aqui uma casa de banho que é um espetáculo de fogo E aqui fica a salinha do capitão Fui tão ramadeira, mas esteve um taninho chinito O camarote do capitão com as suas roupinhas e a deliciosa no máximo Depois temos que trapar isto de doce e luz Olha que giro Então já estás a navegar? Olha que giro, deixe-me gravar aqui ao leme disto Não é amor? Ah deixa eu estar, eu ponho aqui sozinha E agora vou ser a mulher do leme Olha para mim Olha para mim, olha para mim isto tudo Olha para mim Lindo, lindo Lindo senhores Hummm Isto seria para quê? Para quê? Esta A sério? Resina de ar, não posso nem mexer porque não está ali nada a dizer que não se pode mexer Olha que giro Olha que giro, isto são as bandeiras Depois é o Código Internacional de Sinais Que giro Há tanto sol que nem se consegue olhar e definir O sol é muito giro Aqui estamos mesmo no cimo do barco Chileanas Chileanas Isto é uma vista fantástica Ali no cimo é onde nós estamos alojados E é a igreja de Santa Lucia Ali no cimo é onde nós estamos alojados E é a igreja de Santa Lucia Este há um dia mesmo muito bonito que não era passear Não sei se consigo descer estas escadas São tão ímgrimas Conheceu a chuva e também tem que des descer, não é? Ó que o meu marido vem até comigo Foste lá acima? Sim, está muito giro, velha esperitagem Pode! Não está no sentido proibido, lá está estúpido Porque não se poda Também não tem nada, é só assim Isto é uma zona muito bonita Muito limpinha Sossegada É uma zona muito bonita E este é o meu capitão Aqui já estamos no convés Tem aqui os brasões dos gelantes Tem aqui os brasões dos gelantes Casa gerador de emergência Aqui temos a barbearia, se precisarem. Temos a cozinha, uma das partes mais importantes de qualquer casa, de qualquer navio, todos temos que comer. Isto coisa é tão giro, tem uns talheres e tudo, olha que ideia é tão giro. Otávio, chega aqui. Os fornos, só tenho cílios todos. Isto fazia comida para muita gente. Sim, ainda haver ali uma ideia tão giro para pôr na cozinha. Olha ali, aquele portão, tem um garfo, uma faca e uma colher, olha que giro, olha a ver. Temos aqui menta. E esse aqui é meio tempo. É, está tão bonito, olha aí, tão giro. Olha que isto realmente. Aqui é a padrinha. Que giro. Isto está tudo restaurado, está tão bonito. Aqui temos um brasão, feito de pão, colo, madeira. Aqui umas arcas onde se guardavam antigamente as farinhas. Isto devia ser para amassar o pão. Aqui era um forno. Que giro. Um bocadinho elétrico demais para a altura, mas... Agora vamos para o underdeck. Olá. Estão lá? Estava a ver a padaria. Chegaste a vê-la? É isto aqui que é? Na porta do cabinho inteiro. O cabinho inteiro. O cabinho inteiro. O cabinho de espeto é de pão. Não. Em casa... Ferreiro. Ferreiro, o espeto é de pão. Mas não dá para entrar. Não, ainda não está. E para ali também não. Está tudo deixado para aqui na arrecadação. Contra mestra. Está tudo chave. Está tudo chave. Está tudo chave. Contra mestra chave. Há espaços que a Fundação Gilianos ainda não conseguiu meios financeiros. Por isso, se alguém quiser participar, esteja à vontade. Gilianos agradece. Máquinas frigoríficas. Veja, ó. Isto é um espetáculo. E agora não sei nada mesmo. Três criadas. Bem, as pessoas tinham que ser tão pequeninas. Nem eu cabia nesta cama. Enquanto mais o meu marido. Oh, que fofo. Olha, podias oferecer uma Nossa Senhora para aqui. Que giro. Por acaso podia ter aqui uma imagem? Não era? Nem um cristão. Nem um cristão. Hum, que giro este. Ihhh, namoro, onde é ver este? Que giro. Ipai, estás de máquina. Pois é, está muito giro. Sala de tratamentos. Ui, estas cadeiras já assustam. Medo, 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 medo. Porque é que antigamente as pessoas tinham medo ao dentista. Porque é que antigamente as pessoas tinham medo ao dentista. Não é só isto. Se fôssemos ao dentista e tivéssemos... É, como é que queres saber o que eu ia usar dentro? Hum, para dentro? É, e se falou hoje, se falo. Como é que eu ia ficar? O que é? Tinha o cigarro? Que horror! Tinha... Tinha... Oh, oh... Se reparares... Estou sempre a fumar. Ihhh, olha-me aqui estas agulhas. Uhuuu! Quero espetar com isto... Vivemos numa era tão boa, que isto antigamente era tão... Freaking! É, uma cara deste, amor. Enfermaria dos oficiais. Tenho aqui umas roupas muito, como é que eu hei de se chamar, típicas, típicas ao mundo. Ui, as pessoas tinham que ser tão magrinhas, porque eu quero ver aqui, que horror. O bloco operatório vai lá para baixo. Sim, deixa eu fazer uma pressão. Hum, tem um cheiro estranho, não é bom. O bloco é 19, muito bem. Ah, isto parece aquelas coisas dos filmes de terror, não é? É aquele que eu estou mostrando. É tão sinistro, que coisa. O cheiro que isto tem, é tão... Ainda bem como o meu filho não vê, senão esta noite ia ter pedidos com isto. É mesmo sinistro. Lembra-se daquele filme, o sol? Lembra-se? Meus porcos. Só quatro. Era assim numa cena, não era? Agora, olha só de sucesso. É mesmo sem. Talvez, por favor. E aí, olha só de sucesso que o seu filho não existe. Então, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí E aí